Então, pessoal, eu sou a Dorinha, professora de Sociologia da Rede Estadual e a gente foi um dos nós, vários companheiros aqui, fomos uma das pessoas que propôs esse acampamento, que formulou esse tipo de resistência, de preocupação. A gente pensou para esse coletivo que forma que nós teríamos, a não ser aquela greve lixa que estava tendo, aquela greve de meia pista, aquela greve meio rosinha que a gente estava fazendo, a gente pensou de uma forma como é que a gente daria visibilidade a esse movimento, como é que a gente colocaria a população a par do que estava acontecendo, que as coisas não acontecem, não aparecem na mesma forma que a gente quer. Então, a gente achou que isso seria um meio, primeiro, confrontar esse governo, realmente, acampando aqui em frente a CEDU, muito menos, a nossa ideia seria até fazer uma ocupação mais prolongada naquele quinto andar, naquele dia, mas, de qualquer maneira, a gente manteve a ocupação aqui, deu visibilidade ao movimento. E foi tão bom, foi tão gostoso esse acampamento, eu não sei nem, acho que nem eu, nem nós, o coletivo todo, esperava o caldo que se ia dar, como é que se ia ficar tão bacana, tão legal. E foi uma convivência maravilhosa, nós tivemos N problemas, tivemos N dificuldades com o espaço, de nos arrumar, de nos organizar, porque isso é tudo tão novo para a gente, a gente vive tão isolado, tão individualizado, cada um no seu espadinho, cada um no seu quadrado, que viver junto para a gente é um desafio constante, todos os dias, é uma construção coletiva diária. E a gente conseguiu, né, se acertar, conseguiu não ficar, conseguiu dar a visibilidade da greve, mas com escutas de compunha, nós conseguimos fazer isso. E só que a gente não consegue atingir todos os objetivos do que a gente tem, porque nem todos os nossos desejos são satisfeitos no tempo que a gente quer, né, da nossa honra. Mas no que foi possível, acho que essa companheirada que está de parabéns, todos que estiveram aqui, todos que construíram esse acampamento, construíram essa resistência da greve, foram de parabéns. Então, acho que é isso que eu tenho a dizer, eu estou muito feliz. E uma coisa que eu quero propor é que a gente não desfaça isso que a gente construiu, né. Que a gente, a partir de agora, continue com esse sindicato classista, resistente, de luta, e principalmente uma nova forma da gente nos organizar enquanto classe, melhoradora, mais unida, mais afetiva, mais forte, mais chato. Eu acho que é isso que eu tinha a dizer. Obrigada.